Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tamo aqui com mais um vídeo no Grand Piece, mais um episódio da nossa série Grand Jornada Creio eu que esse aqui já seja o décimo episódio, cara, dez episódios é até bem pouco e a gente já fez várias coisas aqui na série Tanto é que eu estou aqui ó, como vocês podem ver, nível 300, ou seja, mais 25 níveis e é sucesso A gente já pode ir lá pro novo mundo, ou segundo oceano, melhor dizendo, né cara? Nossa senhora, a gente tá passando bem rápido aqui, eu não imaginava que seria tão rápido upar aqui no Grand Piece Acho que o maior problema do jogo mesmo é conseguir itens, conseguir itens, ficar forte, nesse quesito é uma parada difícil Mas nível, cara, nível é tranquilo de você conseguir, de você farmar aqui Bom, eu tenho algumas novidades pra mostrar pra vocês, coisas muito interessantes que eu consegui aqui, que eu tenho certeza que vocês vão curtir também A primeira delas é que eu estou aqui, cara, com um novo item no meu inventário, ele mesmo, o Tomoe Drums Eu consegui dropar esse item, cara, deixa eu colocar aqui no inventário pra mostrar pra vocês Tá aqui, Tomoe Drums lendário, realmente foi bem tranquilo de derrotar lá o Enel utilizando o Black Lag Obviamente eu não derrotei sozinho porque eu não tenho potencial pra isso, pra derrotar o Enel sozinho, nível 300, não dá Mas, cara, foi um desafio e tanto, porque dropar o Tomoe Drums não é um negócio fácil, é um item 1% Ainda me falta o item aqui do Neptune, aquele tridente que também é lendário, então é 1% de chance de vir, se não me engano 1% ou 3%, algo assim, é bem baixo E falta também o Pole, só que esse item, né, esses dois itens pra mim não faz muita diferença Se eu ter ou se eu não tenho e tudo mais, pra mim, tanto faz, não é algo tão relevante O que eu quero mesmo é item que me dê buff aqui nos status Então o Tomoe Drums, ele já dá esse buff pra gente, ó, se liga, eu vou tirar ele A gente perdeu aqui, cara, 50 de life, mano, a gente tá aqui, ó, extra life 55 É, vida, regeneração de vida 1.5, estamina 3, a gente coloca o Tomoe Drums Foi aqui, estamina regen pra 5 e extra life pra 105 Então, cara, é um grande avanço, é muito bom ter aqui o Tomoe Drums Eu só não deixo ele com o Venet equipado, porque eu acho que fica feio esse negócio aqui, cara Fica bem esquisito, até porque ele tá meio que atravessando o meu braço, né, cara Eu tô meio esquisito aqui, eu tô meio, eu tô meio largão demais, não tô, não, eu tô meio forte demais Tá estranho, depois eu tenho que dar uma ajeitada nisso, deixar um pouquinho mais fino Porque, cara, o Tomoe Drums tá esquisito, parece que tá no meu zumbro, velho Por isso que eu tô deixando off, então eu vou deixar aqui off desse jeito que fica melhor Vou deixar aqui em cima de mim só a... mano, eu realmente tô bem quadradão, tô bem retângulo, cara Bizarro, vou deixar aqui só a coroa mesmo No último vídeo, eu também mostrei pra vocês todos os segredos do Black Lag Ou seja, como que você faz pra conseguir aqui a última skill, que é o Demon Staff Transformation Que é aqui o Diablo Jumbo Cara, Diablo Jumbo, Black Lag, pra mim tá sendo um dos melhores estilos de luta que tem aqui, cara O primeiro que eu peguei também, né, mas tá sendo muito bom Eu aprendi a utilizar ele aqui pra farmar nos NPC, então eu farmei muito rápido Eu venho, ativo aqui o meu haki Venho, ativo o Diablo Jumbo E vou lá, mando aqui o Guepo, mando o Blitz Então toma, 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 veio todo mundo pra cima de mim Maravilha, agora a gente afasta de todos eles Descobri, praticando, que o Demon X Drop A gente consegue segurar o dedo aqui, ó E ir atacando com ele enquanto isso Então a gente ataca e depois ele manda aqui a finalização Muito, muito brabo A gente ataca o... droga, droga Eu pensei que eu ia conseguir usar aqui de novo, mas não tem problema A gente agora manda esse Cara, muito forte, olha isso, cara Muito, muito bom aqui Óbvio que tem alguns errinhos, nem sempre eu consigo ser o profissional do bagulho Mas, pra mim já foi um grande adianto, cara Já foi um grande, um grande adianto mesmo Aprender algumas coisinhas E já era Finalizamos, derrotamos aqui os NPC Então eu fiquei farmando desse jeito aqui com o Black Lag Muito, muito legal mesmo E é muito forte, cara Muito forte com o Diablo Jumbo On Nossa, ficou tudo escuro Aí beleza, agora ficou claro de novo Maravilha Mas, como nem tudo são flores As coisas vão sempre mudando Hoje a gente já vai mais uma vez trocar de estilo de luta Caso um dia eu volte pro Black Lag Eu espero que eu não precise de outro daquele negócio de coração Pra conseguir aqui a transformação, né O Demon Staff Transformation O Diablo Jumbo E que eu também, sei lá Eu acho que eu vou precisar voltar no Sanji Pegar o Black Lag Depois voltar na garotinha lá E pegar aqui o N Pra ter tudo de novo Eu acho, cara Eu acho Não tenho tanta certeza Beleza? Porque é a primeira vez que eu tô aqui com o Black Lag E o único estilo de luta que eu usei na minha conta Assim, que eu fiquei pegando várias vezes Foi o Hokushik Hokushik eu sei que eu não precisava comprar mais nenhuma skill Depois que eu peguei, né Era só ter os pontos Vamos descobrir isso no futuro Com o Black Lag, beleza? Mas eu quero fazer um outro teste aqui Porque eu quero ver o potencial das skills Quero ver qual que vai ser mais tranquilo Da gente utilizar aqui Pra derrotar os inimigos Então eu vou com tudo Vou ativar o Haki Vou ativar isso Então eu vou usar aqui mais uma vez Pra gente poder fazer esse teste, beleza? Então eu vou usar aqui como se eu fosse farmar normal E depois a gente vai trocar e testar a facilidade A praticidade do outro estilo de luta Ok? Então tá aqui Agora a gente manda esse Beleza? Esse aqui é um pouco complicado de você acertar as vezes, cara Porque não pega Não pega Ele fica em uma altura Meio difícil de você pegar Só pega o drop mesmo, né? Beleza? Agora a gente manda esse daqui Maravilha! Ok Tranquilo Não é tão problema não Ele acerta as vezes Mas a gente fica aqui no ar Toma, 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 toma Ótimo! Pra farmacia Isso aqui ficou maravilhoso, cara Eu já vi gente utilizando E realmente é muito prático Principalmente por conta do Blitz Porque você fica de longe E utiliza Tem também o Spectrum Que você fica aqui no ar, ó Travado E você acerta Tipo, esse você fica no ar Esse você fica no ar também Tá ligado? O X Você também consegue ficar no ar De certa forma Mas tem o drop Aí você tem que tomar cuidado Porque você pode cair na água Caso você tenha Akuma no Mi Você vai afundar Se você não tiver Você flutua Por isso que é bom Não ter Às vezes Akuma no Mi Mas tudo bem Vamos lá O que a gente vai fazer aqui hoje? O que a gente vai fazer agora? Como eu sou um Fish Eu preciso pegar O Fish Karate Que também é conhecido Como um dos melhores Estilos de luta Por isso que a gente vai fazer O teste aqui hoje Beleza? Então o vendedor Ele fica aqui Ele é o Jin E a gente precisa Ter grana A gente precisa Ter todas as paradas Mas não só isso A gente precisa ter Dente de tubarão Cara 75 Como eu fiquei farmando ali Com o Neptun Com o outro maluco Tubarão Dente de tubarão Não é problema Então a gente vai pegar aqui Com 30 mil de belly Ok Compramos então O Fish Karate Tá aqui A gente precisa de 125 Então a gente já vai economizar 25 do Black Lag E bom Como que estavam meus status Do Black Lag de força? Não Ok A força tá normal Maravilha Então eu vou vir aqui Vou colocar 125 Em Fish Karate Então tá aqui 125 A gente já já vai liberar tudo E eu vou deixar a força Do mesmo jeito Pra não ser mais forte Que o Black Lag Em questão de dano Pelo menos não aparentar Triste que agora A gente não tem o Guepo Aí agora a gente Iria precisar Comprar o Guepo Lá na ilha Beleza? Então Primeira skill Compra aqui Maravilha Segunda skill Compra aqui também Terceira skill Compra Quarta skill Compra E tem a quinta skill Tem a quinta skill War Bomb Que pra mim é uma das mais daoras Compra Então a gente já tá aqui Com todas as skills Do Fish Karate Cara Já tô sentindo saudade do Guepo Eu já tô pulando aqui Tentando mandar o Guepo Mas a gente não vai conseguir Mandar o Guepo A gente não tem A gente precisa comprar depois Que triste E mesmo se eu fosse comprar Eu não teria grana Porque cara Custou muito caro O Fish Karate Custou muito caro Tudo bem Vamos lá Vou pegar aqui a quest E vamos pra cima deles Aqui na loucura mesmo Na verdade Não, na verdade não Vamos na loucura não Vamos testando Um por um Então a gente tem aqui O 5000 Brickfish Eu vou atrair você Mas eu vou pra cima De você aqui E usar esse Então Toma Beleza É uma palmada Com água Aqui né Padrão Não tem muito o que dizer Vamos lá Sai Eles também usam Vai ser Fish Karate Versus Fish Karate Mano Eu tô com muita saudade do Guepo O Guepo ajuda a fugir deles Deixa eu tentar usar agora Toma Ah Interessante A gente dá meio que uma aproximada Toma Warrior Prison Muito bom Muito bom também São as mesmas skills ali Do Neptun né cara Se você for parar pra pensar Maravilha A gente tem aqui agora O Shark Burrage Que é muito interessante A gente lança aqui Vários Tubarãozão Isso é bom Isso é bom Lembra bastante aquela skill Lá do Black Lag E se a gente for farmar Cia Isso aqui vai ser muito Muito útil Cara Eu acho que pra farmar Cia Talvez o Fish Karate Seja mais interessante Que o outro né mano Porque A gente tem Óbvio Duas skills que não são muito válidas Que é o 5000 Brickfish Esse aqui não é muito válido Mas quebra defesa Caraca Quebrou defesa sinistro Não é muito válido Warrior Prison Pra Cia Também não é muito válido O que é válido pra Cia Barrage A gente ataca de longe Toma 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 Calma aí doidão Fica longe de mim Nossa A gente mantém por bastante tempo Até né Tem agora O Warrior Serpent Que a gente vai mandar Uma serpente Zona de água Eu lembro dessa skill aqui Toma Mandamos Legal Atinge de longe Então é bom Contra a Cia Sim Manda de novo É Ixi Não pegou Ele tem um probleminha Pra acertar Esse tubarão né cara Essa serpente Na verdade É meio complicadinho De acertar Tem uma distanciazinha Que ele sempre vai E mano Se você errar Essa distância Você erra A skill Usei Aí agora pegou É meio complicadinho Mas acertamos Beleza E por fim Temos aqui então O Warrior Bomb Que é pra mim Uma das skills Mais da hora Parece uma Jin Que dama gigantesca De água aqui né Toma Acertamos Dá um dano Em área absurda Acerta um monte De NPC E pra Cia Vai ser maravilhoso Cara Pra Cia Vai ser maravilhoso Eu gosto Eu gosto aqui Então a gente manda O Prizel Prende todo mundo E agora a gente A manda aqui O Barrage Maravilha Maravilha Válido Válido Eu gostei Fiz Karatê É muito interessante Cara Muito interessante Não achei ruim não Não achei ruim Vamos testar então Na loucura Contra todo mundo aqui Pra ver como é que vai ser Pegou Maravilha Tá O Prizel Não foi dessa vez Pegou Ok Serpente Não Ele cancelou Meu serpente Não Não foi nem serpente Foi o Barrage Cancelou meu Barrage Olha só De pertinho ali Acertou hein cara Quebra defesa Brabo Esse E Quebra defesa É muito Muito interessante Prisão Maravilha É bom pra gente fugir dos NPC E por fim tem o Barrage Aqui Pra gente finalizar eles De longe né Quebra defesa Maravilha Gostei Realmente O Fiz Karatê É muito Muito bom Cara Muito Muito bom E eu Eu gostei Eu gostei mais Dele Do que O Black Lag O Black Lag Ele é muito Muito forte Não tiro mérito Mas é gosto pessoal Eu gostei do Fiz Karatê Cara De verdade Gostei bastante Vamos lá Morre você primeiro Isso Ótimo Mas Eu ainda acho Que o Fiz Karatê Em questão de Damage É inferior Ao Black Lag Cara Eu vou precisar fazer um vídeo depois Comparando tudo isso Fiquem tranquilos A gente vai testar Todos os estilos de luta E eu vou fazer um vídeo Comparando todos eles Testando qual que é o melhor E qual que é o inferior Qual que dá mais damage E tudo mais E daí cara Questão de damage A gente não tem muito o que dizer Óbvio Provavelmente um vai dar mais damage Que o outro E o que você vai ter que usar Para escolher É simples Gosto Moveset Combos que você consegue fazer Tudo isso vai ser Por sua escolha né Mas tudo bem Vamos lá Começando então aqui ó Como se eu fosse farmar Contra eles A gente pega aqui o War Bomb Vamos tentar lançar Lançamos Pimba Pegou em todo mundo Geral vai vir P da vida Para cima da gente Já tá vindo Agora a gente manda aqui O Tubarão Manda o Burrage Maravilha 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 Manda aqui Tá o prisão Não deu pra gente mandar A gente manda esse Isolamos ele É Mas eu acho que O Black Lag É um pouco mais tranquilo De você acertar Algumas skills né É o que parece Eu sei lá Ambos são muito bons Parece mais fácil O Black Lag Parece né Eu não sei Toma Quebrou defesa Agora a gente manda aqui O prisão de água Maravilha Já manda ali pra cima dele O serpente Pegou Ótimo Tá vindo ali em cima A gente manda aqui Questão de prática também né Eu já tinha praticado bastante Com o Black Lag E Solama E Solama aqui geral Então Realmente Questão de prática Se você pegar o jeito Aprender os combos Você se dá bem Com o estilo de luta Mano Com esse aqui Ou com o Black Lag Que seja Mas É aquilo Vai ter um que vai dar mais damage Do que o outro E é isso que a gente vai ter que descobrir No futuro Ok Então a gente já testou O Black Lag Barra Diablo Jumble Testamos o Fish Karate aqui Falta a gente testar O Electro E o Rokushiki Porém Pra gente testar o Electro A gente vai ter que se transformar Em um Mink E isso é coisa que a gente vai fazer Mais pra frente Beleza A gente vai se transformar Em um Mink Vai ser tranquilo E depois A gente vai finalizar Com o Rokushiki E decidir qual que é O mais poderoso Mas Por esse vídeo É isso Conferimos então aqui O Fish Karate A gente já tá nível 303 Cara Mais 22 níveis E a gente Vai poder Sair aqui Da Ilha dos Fish A gente vai poder ir lá Pro Novo Mundo E eu quero testar Todos esses estilos de luta Antes de ir pra lá Porque aí Eu não vou precisar voltar mais Vai ser bem mais Tranquilo Desse jeito Beleza Então a gente vai testar tudo aqui Enquanto a gente tá aqui Pra quando a gente for pra lá Não precisar mais E eu vou continuar farmando Em Offline Pra tentar pegar alguma armadura Pra ficar tranquilão Enfim É isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Minha skill favorita aqui Do Fish Karate É com certeza Esse War Bomb É uma Jank Dama De água Sinistra Cara Sinistra Se a gente ficar Numa altura legal aqui Dá pra gente mandar Eles vão vir A gente pode Sei lá Ficar em cima Dessa pedra aqui Ó Eles vão tudo ficar Aqui embaixo Muito provavelmente Quem veio né No caso Só você veio Tudo bem né Manda o prisão Pegou É bem tranquilo De acertar esse prisão Estourou Foi pra lá Maravilha A gente manda o serpente Pegou também Quebrou defesa E agora a gente manda aqui O Barrage Enquanto ele tá Com defesa quebrada Muito bom Muito bom Fiz Karate Realmente É bem Válido É muito forte Eu gostei Eu gostei Mas vai ter que decidir Qual que é O melhor Pra gente utilizar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Valeu Falou E fui Dัppviso Gente Tchau Tchau Se inscreva no canal.